Fala, meu aluno! Professor Thiago Almena, professor de língua portuguesa aqui do ProMilitares. Passo aqui hoje para dar uma dica bem legal para a galera que vai realizar o concurso para CBMERGE, oficial do bombeiro aqui do estado do Rio de Janeiro. Pois é, mas antes da nossa dica, não se esqueça de realizar sua inscrição aqui no nosso canal, de deixar aquele like maroto, de compartilhar com os amigos, para que você possa ter acesso a mais dicas que acontecem, que surgem aqui no nosso canal. Bom, vamos lá. A Fundação Getúlio Vargas é a banca organizadora do concurso e ela é bem peculiar, ela é diferente das demais bancas organizadoras, aquelas bancas com as quais nós estamos acostumados nos concursos militares em geral, concurso para o Exército, para a Aeronáutica e para a Marinha. A FGV gosta de trabalhar um assunto bem interessante, que é denominado intertextualidade, o intertexto. Mas o que é isso, Almena? Bom, existem várias situações em que nós podemos identificar a intertextualidade. De forma bem básica, você pode afirmar que a intertextualidade nada mais é do que a comunicação que há entre os textos. Quando em uma prova existem dois textos e os textos tratam do mesmo assunto, apresentam a mesma temática, nós podemos dizer que há intertextualidade entre eles. Bom, quando você percebe uma paráfrase, ou seja, uma reescritura, a paráfrase também caracteriza um tipo de intertextualidade. Você reescreve um texto já existente, um texto-fonte, um texto-base, você modifica a estrutura, mas preserva o sentido original na paráfrase. Ou seja, o sentido original é mantido. Em outro caso de intertextualidade, que também aparece em se tratando de FGV, é exatamente a paródia. A diferença entre a paráfrase e a paródia é a seguinte. Na paráfrase você preserva o sentido original, na paródia você muda o sentido. O sentido não é preservado, você tem um sentido diferente, ou seja, há uma mudança de sentido, o sentido original é modificado. Bom, podemos afirmar que toda paródia é uma intertextualidade, mas nem toda intertextualidade será uma paródia. Podemos afirmar que toda paráfrase também é uma intertextualidade, mas nem toda intertextualidade será uma paráfrase. Então, uma aposta para a prova de língua portuguesa, para a galera que vai realizar o concurso da CBMERGE, oficial bombeiro aqui do Rio de Janeiro, é exatamente o assunto denominado intertexta e intertextualidade. Então obtenha todas as informações possíveis sobre a intertextualidade para que você possa marcar o X na resposta certa. Um forte abraço, português é bom demais, valeu!